Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecados A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos, não há indigos Não há perdidos em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há voz de Deus Venho aflito e contra alívio Venho cansado para os braços do Pai Bem oprimido Você é meu irmão A graça desse Pai de amor Foi feita em nosso favor Não há estranhos Não há indigos Não há perdidos Em Deus Agradecidos por Teu amor Nos entregamos A Tua vontade Muitos caíram Mas aleluia Aleluia Pois não há Orfãs De Deus Amém 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 Amém